Todaquele que cava, mergulha, rasteja, sofre de falta. Todaquele que dança, que pinta, peça, canta, sofre de falta. Bendita seja a minha falta. Madama diz que o samba tem pecado, samba, coitado, devia acabar. Madama diz que o samba tem cachaça, mistura de raça. O samba nasceu pegando fogo. Fogo. Vamos falar o bombeiro para esse fogo apagar. Mas se ele não vem, mejeiro, cinzas ele vai encontrar. Se você guarda o nome, tá encruada que nenhum. O povo não poda dar linda, não tem si mesmo quem diz. Entre a samba, meireta e o som da forma com mais que o morreiro. Deixo o nome na avenida. O negro é sensacional. É toda a festa do povo, é como o carnaval. É samba, é bato, carreira. Fizei muito ponto de língua estrangeira. Amei muita moça solteira. Fiz muita cantilha a pular. Daí, não dou, não me deve, me amei. Varei, pobre, leira, geleira, deserto. E o mundo pra mim ficou perto. E a terra parou de encontrar. O meu mestre deu a partida. É hora, vamos embora. É hora pros rumos do litoral. É hora, vamos embora. Sou do sul, vim samba, vim pra cantar. Sou do negro, canto de lugar. Sou o bar, sou filha de ouro. Xalá, meu ouro, minha terra. São Francisco, minha terra, minha mãe. Sou dos pés de sol. De tanta crema, esse sol já não queima, de tanta crema. De tanta crema, esse sol já não queima, de tanta crema. De tanta crema, esse sol, esse sol. Não tem ainda mesmo. Não tem ainda. Aplausos Aplausos